E rapaz, eu não vi o carro que eu tava, puta merda, eu não vi também. Tomara que cê se foda. Ah, Doonybug, amei. É o default, o default Doonybug. Para, Zero, de mandar essas porra. Vai ter um Doonybug tunado agora, né, não, essa nova aí. Eu vou ver, Zero, deixa eu só terminar aqui. Vamos lá, time, vamos lá, time, vamos aloprar, aloprar, aloprar esse idiota, vambora. De novo, 3x0, bonitão. Eita, ai, nossa, já me fudi. Foi uma só. De punta. MORA! Esse aqui vai pro gás o tempo todo, essa porra. É, esse aqui que mais vai pro gás. Olha o Doonybug, meu time. O bom que os dois idiotas, cada um, bater de um lado, eu fiquei parado. O que que foi isso? Por que tá ajudando o de Rê, maluco? Eu. E rapaz, agora trepou aqui, hein, deu merda, hein. Eita. Vai de Rê, vai de Rê, porque aí não pula. Olha o Doony, olha o Doony, vai cair agora o Cavaco. Vai, 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 manda o Cavaco, manda o Cavaco, caralho. Nossa, nossa. Vou não. Não, 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 não. Vai, vai da Rê, ah, o Caio quase. Nossa, quase eu vou mesmo. Valeu, Caio. O Caio se matou, cara. Vamos, a gente, um minuto. Vai pro gás, com certeza. Vai pro gás, com certeza. Vai os 5 pro gás, será? Rapaz, rapaz, rapaz. Vai, vai, quinto do Cavaco, quinto do Cavaco. Esse garra vai ficar pequeno, hein. Tá ficando apertado. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Ah, não, cara. Jogaram um... Só subiu o Eric Braz. Carcou, carquei, carquei, carquei. Descarcou, descarcou. Ai, meu Deus. Eu tombei o zero ali, quem terminou o trabalho? Porra. Foi isso aí, foi isso aí. O Eric veio de me destombar ali, batendo os caras. Vamos lá, gás, gás, gás. 3 segundos, vamos segurar o gás, vamos segurando o gás, gente. Ai, o gás, gente. Cuidado, Eric. Cuidado, Eric. Cuidado, Eric. Você não pode sair dessa porra, não. Cuidado aí. Cuidado, Eric. Não, 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 não. Não, não, não. Volta, Eric. Volta, Eric. Volta, Eric. Volta, Eric. Volta, volta, volta. Meu Deus, ai, meu Deus. Dá pra voltar, dá pra voltar. O Cavaco já era. Ah, time. Sacrifiquei e não empurrei o Eric. Vamos lá. Ah, mas então é profissional, é profissional. É apelação, cara. Isso é profissional. Eu não sabia que era profissional, é profissional, rapaz. Eu não sabia que era profissional. Pode querer, pode querer. É ficha rosa? Aí, você que tá dizendo. Ei, gente. Acho que eles se mataram aí. Olha o Cavaco ali. Olha o Cavaco ali. Não, o Cavaco já era. Dá pra... Os dois se mataram, gente. Só sobrou o Caio. Realmente, é um time de puta mesmo. Você pegou o ligadinho aqui, gente. Vamos lá. Só juntar no Caio. Vamos embora. Triple, triple. Triple fuck a gente no Caio. Vamos ficar a chance do Caio é o gás. Ou de vocês serem tão idiotas quanto eles, né? É. Ou isso. Empurra esse puto, vai. Empurra esse puto, vai. Levanta. 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 Bate na minha traseira aqui. Bate na minha traseira. É, bate na traseira ali do zero. Empurra, empurra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, já era. Vai, empurra esse puto. Já era. Tchau. Muito bom. É muito bom, Cavaco. Desculpa, caralho. Estou pedindo desculpa, cara. Que isso? Cara, grosso. Cara, grosso, cara. Que violência, gente. Uhul. Ó, esses safados aí, ó. Ó, ó. Ó o Sam. Ó o Serial, Sam. Sem I am, sem I am. Caralho, o Cavaco é um imbecil, mané. Mas toma no seu cu, cara. Joga sozinho, filha da... O Cavaco morreu? Não, o Cavaco tá aqui. Tá me juntando aqui, Cláudio. Boa, Sam. Boa, Sam. Boa, Sam. Boa, Sam. Boa, Sam. Vai, 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 vai. Puh, 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 puh. Você já era, você já era. Ai, me, me... Ai, quase me pegaram aqui. Ai, eu vou tomar. Mas o outro morreu também, só tem mais um. Mas eu morri. Dois contra um, né? Vamos lá, time. Acredito, Sam. Ei, caralho. Ei, tá. Cadê o Sam? Vai. Boa. Nossa, o que foi isso? Conta com a idiotice deles. Aí, aí você tá de sacanagem. O Sam se matou sozinho? O Sam se matou sozinho, gente. Que coisa absurda. Nossa, temos que ganhar mais essa, time. Pra manter a hegemonia. Pelo Cavaco. Cavaco é, né, sempre mais tranquilo de resolver. É, né? Rapaz. Ou não, né? O Dibreu ganha aqui. Foi que nem a vaca. Calma, calma. Alguém foi também. Cavaco, nossa, Cavaco. Triple, triple, triple. Toma. Eita, marra. Ó, o Sam tá... Eita, eita. Rapaz, o Cavaco me virou aqui. Deixa eu ver o Sam. Eu tô falando aqui o Sam. Eu tô aqui no Sam. Ah, o cara me fodeu. Põe no DJ também, vem, 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 no DJ. Opa, Dibreu. Cuidado, Sam. Cuidado, Sam. Vai não, vai não. O cara foi? Quem caiu ali? Tem bullying com o novato, cara. Ninguém caiu ainda. Esse aqui tá mais tenso. Olha o DJ. Deixa eu ir pra porta. Eee, calma aí. Me ajuda aqui. Aí. O Sam se matou? Me matei, cara. Não, não. Foi igual a outra. A outra foi igualzinho. Aqui, aqui, aqui. O Caio. Aí, o Caio tá virado, tá virado, tá virado. Vai, vai, abaixa o Caio, abaixa o Caio. Merda, o Cavaco tá atrapalhando aqui. Bora, bora, bora. É, fi. Vamos salvar o Caio. Caraca, a roda do Cavaco tá dentro do meu carro, mano. Homeopatia. Eita, 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 eita. Meu Deus do céu. Caraca. Meu Deus do céu, Ben. Ai, David Jones. Olha o Cavaco tentando se matar também. Vamos lá. Ah, isso aqui. Tem como, tá? Opa. Eita, porra. Se o Sam tivesse matado... Seis segundos, gente. O negócio é manter o centro do gás. Bo, 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 bo. O gás, o gás, gente. O gás, o gás. E, rapaz? E, rapaz? Manter o centro do gás. 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 Eu tô aqui... Manter o centro do gás, isso. Bate no Cavaco. Ai, meu Deus. Todo mundo vivo ainda. Caraca, você tá tenso. Bo, bo, bo. Ai, merda, merda, merda. Quase que me fudiu. Ai, rapaz. Pera aí, Kai. Segura, Kai. Segura, Kai. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, porra, porra. Segura aí. Segura o Cavaco aí. Segura aí. Vai fechar. Ah, mudeu. Os poucos tá indo aí. Tá fechando a gente, Cavaco. Que isso, que isso? Não, não. Não, não, para de acelerar, não. Vai, Cavaco, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Caraca. Dá ré, dá ré, Cavaco. Dá ré, dá ré, dá ré. Que isso que aconteceu? Não, não, não. Que isso? O meu carro parou, gente. Meu carro parou. O meu carro parou, gente. O meu carro parou. Alguém me ajuda aqui. Não dá, o cara não anda. O meu carro parou, gente. Caraca, calma. Ai, não, não, não. Caraca, calma. O meu carro parou, gente. Caraca, o que aconteceu aqui que eu não entendi, gente? É, eu não entendi porque meu carro parou também e morreu. Porra, Cavaco, você acelerou. Tá ficando apertado. É isso mesmo. Ganhou de novo, hein. Oh, yeah.